O Presidente da República perdoa a pena de diversos crimes, deixando de fora, sem o seu perdão, ao lado de traficantes, abusadores, os patriotas. Seria o indulto Natalinho 2023 uma medida injusta ou necessária? Fala meu povo, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem. Para aquele que não sabe ou não se lembra, eu sou Jefferson Silva, advogado criminal, e eu estou aqui para te ensinar o que é indulto, graça e amnistia, e te apresentar por completo quais são os requisitos, quem tem direito, quem não tem, quais são as regras aplicáveis para o indulto Natalinho de 2023. Bora comigo para o vídeo. É comum no meio de todas as famílias prometerem às crianças, se elas se comportarem durante o ano, que ao chegar o Natal elas serão agraciadas com o presente. E não é diferente no nosso direito penal e processual penal. Está lá na Constituição, um ato privativo do presidente no artigo 84, inciso 12, que o presidente poderá dar a clemência. Aqueles crimes que ele bem escolher. Claro que nós temos que ver as regras, que não será possível ter graça, amnistia e indultos para crimes hediondos e tráfico de drogas a exemplos. Por outro lado, se não tem nenhum impeditivo para o presidente perdoar a pena de determinado crime, ele pode escolher à vontade quais crimes perdoar a pena. Dito isso, foi publicado no dia 22 de dezembro o decreto 11.846 de 2023, o indulto natalino, onde ele vai perdoar a pena de diversos crimes e deixar de fora diversos, como daqueles praticados pelas pessoas denominadas por muitos de patriotas. Eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Primeiro eu vou explicar para você o que é indulto, graça e amnistia, e depois eu vou trazer os requisitos do indulto de 2023. De maneira breve, você precisa entender que a amnistia é o perdão de pena decretado por lei através do Congresso e promulgado pelo presidente da República. A amnistia, comumente, ele é para aqueles crimes políticos. Vamos lembrar da época da ditadura. A amnistia, ela irá excluir o crime geral, diferente do indulto, que já já você vai entender. Então, na amnistia, a pessoa que praticou o crime, ela volta a ser primário, porque é excluído por completo o crime, ou seja, a condenação. O último ato de amnistia público que nós tivemos foi em maio de 2023, onde foram julgados algumas pessoas que foram condenadas na época da ditadura. Na amnistia, decora isso, além de perdoar o crime, ele dá o direito para uma reparação econômica daquele que tinha sido condenado e agora amnistiado. Por outro lado, a graça e o indulto, eles são um ato privativo do presidente da República, que ele vai escolher ao seu bel prazer quais pessoas ou quais crimes ele irá dar a sua clemência. Veja bem, a amnistia, ela é algo coletivo. O indulto, ele pode ser individual ou coletivo. A diferença, para ficar bem claro para todos, é que enquanto na amnistia ele exclui o crime praticado por completo, no indulto ou na graça, o crime continua. A condenação continua válida, porém, o exigimento do cumprimento da pena é dispensado. Ou seja, você vai continuar sendo condenado, no seu registro ainda constará a prática daquele crime, porém, a execução da pena, ela será dispensada. Em outras palavras, se você praticar um novo crime, você será reincidente, diferente de quando você é anistiado que você volta a ser primário. Enquanto no indulto é um ato privativo do presidente que ele pode fazer de ofício, a graça, ela deve ser requerida pelo Ministério Público, pela Defensoria ou pelo próprio advogado, onde ela requererá ao Ministério da Justiça. Esse Ministério da Justiça irá elaborar um parecer, colher um parecer do Conselho Penitenciário e, então, levarão até o presidente se parecer e ele decidirá por agraciar ou não o requerente. Sendo essa a diferença da graça e o indulto. Sabido agora o que é graça, anistia e indulto, vamos focar no tema do vídeo que é o indulto. Não existe uma data pré-estabelecida para que o presidente indulte alguma pena, dê a clemência para algum crime. Porém, é comum em todos os anos o presidente da República indultar crimes e penas no Natal. E por isso que ele é conhecido como indulto natalino. Para muitos, é absurdo. Como o presidente da República vai perdoar a pena de alguém que foi condenado? Porém, vamos parar para pensar. Muitas vezes, não vamos fazer de bobos, nós sabemos que injustiças acontecem. Muitas vezes pessoas são condenadas, anos depois se descobre que ela era inocente ou descobre provas que anulam aquele julgamento. Ou seja, o judiciário está passível de cometer erros. Pois quem julga, de certa forma, não são seres humanos. E quem mais comete erros do que seres humanos? E aí, talvez você possa me perguntar, Ah, Jefferson, então, se o presidente da República quiser, pode simplesmente ir lá e perdoar a pena de qualquer um? E a resposta é não. Então, vamos lembrar, não muito distante, o caso do Daniel da Silveira, que ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por ser considerado que a sua conduta, em postar vídeo aqui nessa plataforma, aqui no YouTube, atacando o Estado Democrático de Direito e principalmente a Corte Suprema do nosso país, o STF. Então, assim, ele foi condenado. Entendendo o Bolsonaro por livre e espontânea vontade, foi lá logo em seguida e deu clemência, indultou a pena. Pois ele entendeu que aquela condenação era injusta. Entendeu que a conduta do Daniel da Silveira não passou de uma simples expressão de liberdade. Era direito dele expressar seus pensamentos. E, assim, o Bolsonaro, então, indultou a pena. E o que aconteceu? O STF derrubou o indulto, pois entendeu que houve desvio de finalidade, pois eles eram aliados políticos. Então, entendeu aquele ato do presidente Bolsonaro, à época, como um atentado à jurisdição, um atentado também à democracia, e, então, derrubou aquele indulto. Então, o indulto tem que respeitar a sua finalidade e natureza. Quero fazer um adendo para vocês. O erro desse decreto, ao meu entender, do indulto, foi que o Bolsonaro, ele se emocionou. Eu sempre vejo, assim, vamos lembrar, até mesmo se a gente fazer uma análise, os principais erros dos judiciários é quando o juiz emociona. E também das pessoas, quando eles deixam suas emoções aflorarem, saírem para fora. É por isso que eu digo, atuar no direito, atuar na aplicação de lei, advogar, julgar, não pode deixar suas emoções falarem mais altos. Você precisa ser imparcial. Vamos lembrar, tem muitas pessoas que dizem que se o ex-juiz federal, atual senador Sérgio Moro, não tivesse emocionado e cometido as ilegalidades, muitos acreditam que, até hoje, o atual presidente ainda estaria preso. Pois as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foram todas anuladas em razões de quebra de imparcialidade do julgador. Foram todas anuladas em razão da quebra do procedimento legal. Pois o procedimento é garantia. Quando um juiz quebra a imparcialidade, ele quebra a legalidade de uma decisão. Veja, o juiz Sérgio Moro emocionou. Ao mesmo tempo que eu digo, também emocionou o Bolsonaro naquela época. Pois se ele tivesse feito o procedimento certo. Vocês lembram que eu expliquei o que é graça? Então, imagine que se o presidente não tivesse tido um ato de ofício, ou seja, pela sua livre e espontânea vontade, não tivesse indultado a pena, acredito eu que o STF não conseguiria dizer que foi um ato político um atentado. Por quê? Se ao invés disso, o presidente ia ficar do que atingir, e então a defesa do Daniel Silveira tivesse feito um requerimento legal de graça, fundamentando, explicando que ao entender dele, aquela manifestação no YouTube foi simplesmente liberdade de expressão, vindo o parecer do Ministério da Justiça. Lembre-se, os ministros são colocados no cargo por indicação do presidente. Então, se viesse o parecer do Ministério da Justiça, o parecer do Conselho Penitenciário, dizendo que era passível de graça, e aí o Bolsonaro concedesse a graça, eu duvido que o STF teria derrubado essa decisão. Mas, dito isso, não dito aquilo, voltando um pouquinho mais, vamos voltar, vamos voltar para o tema, então o indulto deve respeitar a finalidade, não pode ter interesses pessoais e nem políticos. Então, decora aí, o indulto, na verdade, ele não é um presente do presidente da República, porque ele não pode escolher, ah, eu quero presentear esse, não. O presidente da República, através do seu ato de governo do país, porque, lembra, o presidente da República, ele governa o país. E não vamos deixar de lado que as superlotações de presídios e as condenações injustas é um problema que atrapalha a organização de um país. Pois, se vocês forem lá entender como surgiram as organizações criminosas, elas surgiram através de pessoas que se sentiram atacadas e injustiçadas pelos Estados. Pessoas que se viram abandonadas quando eram presas. Ou seja, abandonam as pessoas que são presas, abandonam seus familiares, ou seja, o Estado não dá nenhum auxílio. Então, os presos se uniram a fim de dar auxílio para seus familiares não se sentiram abandonados, começaram a criação de organizações criminosas. Mas isso é tema para outro vídeo. Certo, então, que não é um presente do presidente da República, mas um ato de humanização das penas, um ato de corrigir certos desequilíbrios e injustiças na hora do cumprimento da pena, é possível que o presidente dê a sua clemência de certas penas que ainda faltam cumprir. Lembre, no indulto, a pessoa vai estar condenada, pagando pena, ela vai ter que cumprir certos requisitos para que o restante da sua pena seja perdoada. Assim, de maneira direta, vão ajudar no desencarceramento, na ressocialização das pessoas e na diminuição da superlotação das cadeias. E também, para muitos, o indulto é uma maneira de reconhecer o esforço na reabilitação daquele detento. Porque para muitos vai ser exigido que ele esteja estudando, que ele esteja trabalhando. Então, aqui finaliza a explicação sobre o que é indulto, graça e anistia. A partir de agora, nós vamos começar a analisar o decreto 11.846 de 2023, ou seja, o indulto natalino de 2023. Então, escreve como regra aí. Todos os crimes serão indultados desde que não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça. Ou seja, de toda a lista que eu vou passar para vocês aqui, eu vou tentar colocar uma planilha aqui para vocês. Eu acredito nos meus vídeos, eu vou colocar uma planilha aqui para vocês para vocês não se perderem. Mas que fique claro, se é crime praticado com violência ou grave ameaça, não cabe em dúvida. Além disso, se é a prática de terrorismo, crimes hediondos, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, racismo, submissão de alguém à situação análogo à escravidão, genocídio, crimes contra o sistema financeiro, desde que a pena seja maior do que quatro anos, crimes licitatórios, que também a pena deve ser maior do que quatro anos, crimes contra o Estado Democrático de Direito ou organização criminosa ou milícia, não caberão indulto ou comutação da pena. O que é comutação, Jair? Você está falando de indulto, graça e anistia? A comutação é diminuição. O indulto é perdão total. Comutação é uma diminuição parcial. Aqui eu quero fazer um adendo para possíveis advogados que estejam vendo esse vídeo. Lá no parágrafo 1º, inciso 1, ele diz que não caberá o indulto para pessoas que tenham comando, chefia e organização criminosa. No meu entender, se uma pessoa é condenada pelo Orcrim, mas não tem o status de comandante, cabe o indulto. Mas esse é o meu pensamento. E todas as contas que eu vou passar daqui em diante, lembre-se, essa conta deve ser feita até 25 de 12 de 2023, até o Natal. Por isso que é indulto natalino. Não adianta você assistir esse vídeo em 2050, daqui a 60 anos, e querer falar, querer usar esses requisitos. Não, lembre-se, todo ano tem um indulto novo. Então, tudo que eu vou passar aqui, quando você for fazer as contas, fazer as análises, é até 25 de dezembro. Então, o requisito temporal tem que ter sido cumprido até dia 25 de dezembro, beleza? Então, vamos lá. Como requisito para que seja definido o indulto, condenação de até 8 anos, e que já cumpriu 25% da sua pena, ou um quarto. Isso se ela for primária. Caso ela seja reincidente, é necessário que ela tenha cumprido um terço da pena, ou seja, 33%. A pessoa, tendo uma pena total, não sendo um crime impeditivo, de até 8 anos, cumprindo 25% sendo primária, ou 33% sendo reincidente, todo o restante que falta cumprir da pena, será perdoado. Ou, se a pena dela é de 8 a 12 anos, se necessita que ela tenha cumprido se primária, 33%, ou se reincidente, 50%. Por outro lado, se o seu cliente ou seu parente é uma pessoa que já completou 60 anos até a data de 25 de 12 de 2023, mesmo que a pena seja superior a 8 anos, ou seja, se for inferior a 8 anos, vai usar o requisito primeiro. Agora, se a pessoa tem 60 anos, e a pena supera 8 anos, o requisito temporal para que seja perdoado o restante da pena é que ela tenha cumprido 33% da pena se primário, ou se reincidente, 50%, metade da pena. Ou seja, ou ainda, se essa pessoa tem 70 anos, aí não importa a pena, é qualquer pena. Se ela cumpriu 25% da pena sendo primário, ou 33% sendo reincidente, o restante da pena será perdoado. E por outro lado, independente da idade, agora esquece a idade, beleza? Se a pessoa ficou 15 anos cumprindo pena ininterruptamente, ou seja, diretão, 15 anos seguidos, ela sendo primário, perdoa o resto da pena. Agora, se essa pessoa é reincidente e ela cumpriu 20 anos direto de cadeia, nossa, 20 anos direto de cadeia, é tempo aí, o resto da pena será perdoado. E ainda, se tratando de mulher, pena de 8 anos para mais, e ela tem, olha o requisito, um filho menor de 18 anos ou um filho com deficiência ou doença crônica, se ela cumpriu 25% da pena sendo primária, o restante da pena será perdoado. Ou ela sendo reincidente e ela tendo cumprido 33% da pena, também, todo o restante da pena será perdoado. E aqui eu já quero falar para vocês, advogados, nós estamos falando de mulheres. Então, eu acredito que mulher trans também tem esse direito. Agora, nessas mesmas condições, sendo mulher, filho menor de 18 ou com deficiência ou doença crônica, com a pena menor de 8 anos, basta ela cumprir 20% da pena ou 25% se for reincidente para que o restante da pena seja perdoado. E chegando no inciso 8º e 9º, eu quero fazer um adendo e provocar vocês para o seguinte raciocínio. Lá no inciso 8º vai estar dito assim, para pessoas condenadas com pena de até 12 anos, nota aqui, até 12 anos, que tenham cumprido um terço da pena 33% ou, se reincidente for, cumprido até metade, somado que ela esteja no regime aberto ou semiaberto ou livramento condicional, que tenham usufruído de 5 saídas temporárias no mínimo ou tenham um trabalho externo que contempla o tempo total de 12 meses nos últimos 3 anos. Ou seja, olha só, a pessoa tem que ter um trabalho externo nos últimos 3 anos de no mínimo 12 meses ou usufruído de 5 saídas temporárias, estar no regime aberto, semiaberto ou ligamento condicional e ter cumprido 33% ou 50% da pena para ter o restante perdoado. Aqui eu já vou adiantar para vocês que tem um possível conflito, porque vamos analisar o inciso 1 e 2 de pena até 8 anos, de pena de 8 a 12 e simplesmente traz o requisito de cumpra essa porcentagem. Quais são as porcentagens? Lá no primeiro, 25% se primário ou 33% se reincidente e no segundo que é de 8 a 12 33% se primário ou 50% se reincidente. Ou seja, basta ter cumprido essa porcentagem e ter essa pena para conseguir o perdão do restante da pena, certo? Agora, quando nós vamos lá para o oitavo, ele diz que pena até 12 anos, até 12 anos compreende 8, compreende até 8 e compreende de 8 a 12, não compreende? Porém, sem nenhuma distinção ou explicação, ele aumenta do primário de 25% para 33%, do reincidente de 33% para 50% e ainda traz requisitos que é ter trabalhado nos últimos 3 anos um período de 12 meses. Olha só, nós sabemos que os juízes, muitos são punitivistas, são mesmos, eles não querem soltar ninguém. Aí eles pegam um indulto que ele tem dois requisitos que colidem. Por que colidem? Porque um diz basta cumprir a pena e o outro não. Além de cumprir, tem que ter esses requisitos. E aí, o juiz vai poder muitas vezes indeferir vários pedidos pela falta desses requisitos que está incluído no inciso 1 e 8. Porém, no primeiro e no segundo não tem. O que faz na prática? Eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Deixe nos comentários o que você acha que vai dar isso aí. Como é que resolve no meu ver, esse impacto de artigos na própria lei, incisos no próprio artigo. E indo para o inciso seguinte, ele mantém os até 12 anos e os requisitos de um terço e metade para perdão da pena se primar ou reincidente. Porém, ele substitui o requisito de ter usufruído de cinco saídas temporárias ou o trabalho por estudos nos últimos três anos que compreendam um tempo total de 12 meses. Olha, eu compreendo que você quer dar o indulto para a pena para pessoas que têm mais possibilidade de estar ressocializadas. Então, você incentiva e reconhece o esforço do detento que está estudando, trabalhando. Isso é perfeito. Só que, cara, como é que você coloca isso sendo que os dois primeiros artigos já dá esse perdão sem essas necessidades? Vira um conflito. Aí vai ficar aquilo o juiz que decide. O juiz, ah, não quero, agora eu quero, eu quero. Não pode, tem que ser algo certo, mas essa é a minha humilde opinião, né? Quem sou eu na fila do pão? E também perdoa o restante do cumprimento da pena, não importa qual seja a pena para pessoas que têm doença grave, como paraplegia, sendo que essas doenças precisam ter sido acometidas após a data do delito. Ou seja, se a pessoa já tinha essa doença para praticar o delito, aí não cabe o perdão. Agora, se essa doença foi superveniente, vai ser perdoado. Ou ainda não importando a data que essa doença apareceu, desde que você consiga comprovar que não é possível tratamento no estabelecimento prisional. Ou seja, você é acometido por uma doença grave, que não existe condições de ser tratado no presídio, aí você pode requerer o indulto também. Ou ainda para pessoas acometidas pelo espectro autista severo nível 3, autista, ou uma condição neurodiversa em condição análoga. E também para aquelas pessoas que estejam cumprindo pena em regime aberto ou em livramento condicional, que a pena total que falta para cumprir, porque agora ela está no regime aberto de livramento condicional e falta cumprir pena, se faltar até 8 anos e ela ter cumprido 1 quarto da pena, será perdoado todo o restante também. Ou no caso de reincidente, será perdoado se restar até 6 anos. E a pessoa ter cumprido 1 terço da pena. E também para aquelas pessoas que praticaram crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, ou seja, o roubo não, mas o furto sim, se a pessoa cumpriu 1 quinto da pena e reparou o dano, o restante da pena poderá ser perdoado ou se ela for reincidente, se necessita que ela tenha cumprido 1 quarto da pena para ser perdoado todo o restante. E Jefferson, aquelas pessoas que não conseguem reparar o dano ou não tem mais condições de fazer, é só comprovar essa condição que será possível aplicar o indulto. E nessa mesma linha, aquelas pessoas que praticaram o crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, que o preço, o valor da res furtifa, da res furtifa, ou seja, do bem subtraído, do bem surrupiado, seja até um salário mínimo. E essa pessoa tenha cumprido no mínimo cinco meses de prisão, o restante da pena poderá ser dispensado. E, para a questão de pena de multa, também cabe um indulto e foi indultado nesse decreto. para aquelas pessoas que têm pena de multa de até R$ 20 mil, é possível a dispensa do pagamento, ou seja, indulta da clemência da pena de pagamento de multa. Ah, já, você, se o valor da pena for maior que R$ 20 mil, mas a pessoa não consegue pagar. Prova essa condição que também pode caber o indulto. Eu esmiucei para você o decreto com seus principais pontos e requisitos. Você já está melhor que muitos advogados que não sabem nem como aplicar esse indulto. Acredita em mim. E eu espero que tenha sido útil para você, seja para você advogar ou seja para você saber se cabe para o seu familiar. Por outro lado, vamos dizer que o cara não cumpriu 20%, ele não cumpriu 30%, mas ele cumpriu 10%, cumpriu 15%, cumpriu alguma coisa, mas não se adequa ao decreto. É possível que seja cabível para você ou seu familiar uma comutação da pena. A comutação da pena é uma diminuição, um perdão parcial. Veja, no indulto, se você cumpre os requisitos, perdoa todo o restante. Se você não cumpre tudo, é possível um perdão parcial. E os requisitos para isso é, caso você tenha cumprido, lembrando de todos os crimes impeditivos, é só para o que vale o indulto. Tem que se adequar ao indulto, porém você não cumpriu todos os requisitos, certo? Se você, primário, cumpriu um quinto da pena, você vai ganhar 25% de diminuição da pena. Ou seja, você cumpre 20% da pena e ganha mais 25%. E no caso você seja reincidente, você vai cumprir 25% da pena, ou seja, um quarto, e vai ganhar um quinto, que é 20%. e esse é o indulto natalino de 2023. Eu espero que eu tenha conseguido explicar isso para vocês de uma maneira clara e objetiva, mas o que está na minha cabeça agora é uma dúvida gigantesca. Qual a sua opinião? Você acha que esse decreto foi muito mãezinha, foi muito duro, tem alguns erros, quais são os erros na sua opinião, o que dá, o que não dá para melhorar? Conta aqui para mim nos comentários. E não esquece, se você não me acompanha nas redes sociais, siga-me nas redes sociais, interaja comigo e me dê mais dicas de vídeo para que eu possa trazer para vocês esclarecimentos sobre o direito, sobre o mundo penal ou qualquer outro tema que eu gosto de conversar. E caso você, algum parente, esteja em condição de cumprimento de pena, procure o seu advogado de confiança. E caso você não tenha um advogado de confiança, meu nome é Jefferson Silva, sou advogado criminal e eu estou aqui para lutar pelo seu direito.